Corizado, o negócio é o seguinte, esta é a hora da direção do Internacional agir. Precisa ter uma participação ativa e presente, intensa e forte neste processo do vazamento do áudio do ex-coordenador da preparação física do clube, Paulo Paixão, que pediu desligamento no dia de ontem. Mas apenas a saída de Paulo Paixão não resolve e não encerra esta polêmica, esta crise no vestiário Colorado. Quem pensa isso está enganado, as coisas no futebol não acontecem exatamente assim e a gente vai conversar sobre isso agora, aqui no canal do Nerds. Vocês já perceberam que eu estou fora do meu ambiente natural, do meu habitat, hoje eu estou fora de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, estão em Brasília, participando hoje e amanhã de um evento promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. O episódio Paulo Paixão, o vazamento dos áudios, tem vídeo no meu canal analisando todas as consequências, como foi feito o processo, a saída de Paulo Paixão, mas ele não está encerrado. E eu estou vendo pelas informações que apurei ainda hoje saindo de Porto Alegre, que este incêndio foi apagado exclusivamente pelo técnico Diego Aguirre. Tudo bem que ele tem que participar, mas a direção do clube também. O diretor executivo Paulo Brax, o vice de futebol Emílio Papalelzinho, precisam entrar em campo, precisam ter uma participação ativa, conversar com os jogadores, acalmá-los, porque as manifestações de Paulo Paixão, neste áudio que ele emitiu a um amigo, numa conversa reservada e privada, e que vazaram no começo da tarde de segunda-feira, foram muito fortes, foram muito ácidas. Só para recordar quem não acompanhou, o Diego olha para trás no banco e é só garoto, disse Paixão explicando a derrota para um amigo para o Flamengo. O esquilo enganador, que nem mais garoto é, o time vai ter que contratar se quiser fazer alguma coisa no ano que vem, e trocar umas peças que já estão há muito tempo, tem que fazer, tem que renovar, fazer uma permuta. E aí ele citou Patrick, Dourado e Cuesta. Vocês acham que isso aí não gerou uma enorme polêmica dentro do vestiário colorado? Quem pensa assim está errado. E este episódio não se encerra com um pedido de demissão, que é honroso, que é digno de Paulo Paixão. Mas ele errou. Paulo Paixão errou, cometeu um erro. Eu imagino que ele, eu penso, na verdade, que ele, como coordenador da preparação física do clube, não pode detonar alguns jogadores como fez nesse áudio, por mais que tenha razão. E esse é um ponto importante. O Bosqueira não é enganador. Passou oito meses fazendo tratamento médico, não recuperou o seu ritmo ainda, mas não pode alguém com o tamanho de Paulo Paixão chamar um jogador de enganador. Errou. Isso não diminui em nada o homem que é o multicampeão que é Paulo Paixão no futebol brasileiro e a respeitabilidade que ele adquiriu, inclusive, no cenário mundial. Ele não arranha a sua imagem por conta disso. Mas ele errou e acabou saindo justamente por esse processo, que gerou um desgaste que não se encerra. Porque eu tenho que recordar para vocês que esse grupo de jogadores do Internacional já não tinha lá uma grande relação com os dirigentes e isso se dá a este ruído quando dá saída de Abel Braga. O grupo é praticamente o mesmo. O João Patrício Herrmann, que era o vice de futebol, já não está. Ficou o presidente Alessandro Barcelos. Chegou o Paulo Brax, que ainda é um noviço no futebol, não tem ainda uma trajetória. Vem do América para o Internacional, está fechando o seu primeiro ano no clube, mas ainda não está completamente ambientado. Ao Inter, sim. Mas a esses jogadores e ao futebol está ainda aprendendo o que é natural e é normal. Mas é hora que o Brax entre em campo e que o vice de futebol, o Emílio Papalhéuzinho, também. Eles têm que agir. E têm que agir com competência, com eficácia. Vocês não acham que os jogadores estão desconfiados que aquela manifestação do Paixão não era exclusivamente dele? E que mais alguém, ou da comissão técnica, ou do corpo diretivo, também pensam assim, como um das mesmas ideias? Como é que isso reflete? Primeiro ponto. Tirou o foco do Internacional para o jogo com o Fluminense. Por isso que a direção tem que agir de forma rápida e enérgica. Além do Diego Aguirre. O Inter, isso aí, os jogadores viajando para o Rio de Janeiro, no avião, no hotel, no lanche, no almoço. Esse é o burburinho que vai ter como aconteceria em qualquer empresa. Em qualquer empresa. Será que isso é coisa do Paixão? Será que o Aguirre pensa como ele? Será que os dirigentes pensam assim? E a cabeça do Coença, do Patrick Dourado, que foram apontados pelo Paulo Paixão como jogadores para que o Internacional os permutassem, fizessem alguma troca ali na frente. E o próprio Bosquilha? O Internacional não encerrou, embora pareça ter encerrado, a sua participação no Campeonato Brasileiro. Embora este final esteja sendo melancólico, o Internacional não confirmou ainda a vaga para a Libertadores da América. E seria um prejuízo e tanto se não fizer esta confirmação. Pelo menos na pré-Libertadores. E o Internacional ainda tem chances, inclusive, de vaga direta na fase de grupos. Mas precisa estar focado, mobilizado, concentrado. E o Internacional já não vinha assim. Aí eclode esta bomba dentro do vestiário hora da direção colorada agir. Tomar as rédeas da situação. Remobilizar o seu grupo. Tentar colar nos jogadores que este é um pensamento exclusivo de Paulo Paixão. Não será fácil isso. Porque a manifestação do Paixão, a primeira consequência, é uma quebra de confiança entre os jogadores e a comissão técnica. Afinal, Paulo Paixão, um homem com este tamanho, ele é o coordenador da preparação física. Era do clube. Ele não era simplesmente um preparador físico que desembarcou com a Gui. Ele é um multicampeão. E ele disse que ele falava com o presidente sobre essas coisas. Isso tem um impacto emocional de insegurança no grupo de jogadores e de uma total quebra de confiança que tem que ser resgatada com muito trabalho, competência, com conversa, com diálogo e com franqueza. E quem tem esta missão é o vice de futebol, Emílio Papaleozinho, o diretor executivo, Paulo Brax, e até o presente, Alessandro Barcelos. A tarefa não é fácil. O efeito Paixão pode seguir no vestiário colorado se o Internacional não domar esta situação pelas rédeas curtas. Se inscreva no meu canal, ative as notificações. Gostando dos vídeos, deixe aí o like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.